Olá gente tudo bom? Se inscreva no meu canal, ative o sininho, compartilhe, fale no comentário o que vocês acharam E bora lá pro vídeo Hoje, no instante eu volto, rapidíssimo Voltei gente Tô aqui Não dá vontade de comer um bolinho de chocolate Pode ser pro mesmo canto Um bolinho de chocolate Então gente, esse foi o vídeo Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe, fale no comentário o que vocês acharam E bye bye, se inscreva no canal, se inscreva no canal e ative o sininho